O que é Silvinho? Legal aí Silvinho, tudo bem? Tudo jóia? Aí legal pra caramba, agora fala alguma coisa pra gente aí a respeito do próximo sábado Próximo sábado, casamento da minha filha Sem palavras Legal, nós já conversamos através do zap zap, muita felicidade A gente trouxe o rabozinho hoje pra todos Isso, legal A molestia pra morar Isso Saúde É isso daí, muita felicidade pra ela, pra vocês, pra toda a família É o meu voto de felicidade de todo o coração E bastante saúde pra todos vocês lá E uma grande festa Alô Beijão, meu irmão Te amo Isso daí Azul ou branco? Branco Tô ferrado Alô, Silvinho Legal, tudo de bom É isso daí Grande festa pra vocês lá Até mais Isso daí, beijão